Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área com aquele vídeo top no canal. No vídeo de hoje, galera, eu separei os palpites de quem vai ser os campeões em 2022. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produz aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo, há quase 4 anos nesse mercado. No meu canal eu subo mais de 6 milhões de visualizações, muito obrigado pela moral. No meu canal, Frio, no Telegram, mais de 26 mil pessoas lucrando diariamente na faixa. O link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo, que é sensacional e totalmente de graça para você. Beleza? Antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocitado pela aposta a ganha. Aposta a ganha é uma casa de aposta totalmente brasileira. Tem filiais no norte e nordeste do país, onde você pode apostar com a própria filial da aposta a ganha. Muito interessante, muito bacana mesmo. Vale a pena você conferir. E vou deixar o link na descrição, porque dependendo do investimento que você fizer, você pode ganhar bônus sensacionais. Vai ficar também aqui no QR Code, na telinha, para você só apontar o celular para o QR Code, você já faz o seu cadastro lá na hora. Fechou? Bom, separei aqui três campeonatos importantíssimos que estão rolando no ano de 2022. E aqui são os meus prognósticos para quem vai ser o campeão desses campeonatos. Tá bom? O primeiro campeonato que eu separei é a Libertadores, né? 2022, Libertadores bombando aí com bastante times. Inclusive, a minha opinião, nesse ano, por exemplo, vai ficar entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Mais uma vez, na minha opinião, o caneco da Libertadores fica no Brasil. Palmeiras vem fazendo um campeonato muito bacana. Ela conquistou nove pontos de 18 possíveis nessa primeira fase. Então, já tem tudo para fazer novamente a melhor. É o melhor resultado de fase de grupos. E o Palmeiras é o atual bicampeão da América. Então, acredito que o Palmeiras entra com um franco favorito. Mas, por fora, vem o Atlético Mineiro também, com uma equipe muito bacana, uma equipe bem entrosada, bem compacta, que pode ali ofuscar o brilho do Palmeiras. Mas, se fosse para eu cravar e não ficar em cima do muro, eu acredito que o Palmeiras seja campeão da Libertadores em 2022. O segundo campeonato que eu separei aqui para vocês é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, porque tem diversos e diversos postulantes ao título. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou deixar aqui meu palpite para quem vai ser o campeão de 2022. Para mim, fica entre Flamengo e Atlético Mineiro, entre essas duas equipes. Acho que o Atlético começou, deu um pouco uma vacalhada no empate agora com o Curitiba, mas eu acho que isso não vai ofuscar. Acredito eu que o Atlético e o Flamengo têm tudo para ser campeão. Mas o Palmeiras não pode garantir ali que também vai brigar? Vai brigar, mas eu acho que o Palmeiras está mais interessado em Copas, né? Então, Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que o Palmeiras vai focar esse ano nas Copas e deixar um pouquinho de lado, entre aspas, o Campeonato Brasileiro. Mas se pode ser que o Palmeiras Belize também é um Campeonato Brasileiro. Mas a minha opinião vai ficar entre Flamengo e Atlético Mineiro e eu vou ser um pouquinho mais ousado. Pode ser que o Mengão pape esse ano de 2022, beleza? Terceiro e último campeonato que eu separei aqui é a Champions League. Nós já estamos na semifinal, no segundo jogo da semifinal. Eu acredito muito que esse título vai ficar entre Real Madrid e Liverpool. O Real Madrid perdeu de 4x3 para o Manchester City. Mas eu acho que o Real ainda vira esse jogo, eu acho que vira esse placar. Consegue se classificar e vai para a final com o Liverpool, porque eu acho que não deve sofrer dificuldades de manter o placar, manter o resultado contra o Vila Real. Aí numa final, se encontrando o Liverpool e o Real Madrid, eu acredito muito que o Real consiga garantir esse título da Champions League. Porque se ele conseguir classificar em cima do City, que é uma equipe muito dura, conseguindo ele vai vir com gás a mais para enfrentar os Reds e conseguir sair com o caneco levantado da orelhuda de 2022, beleza? Esses foram meus palpites para os 3 campeonatos mais importantes, na minha opinião, de 2022. E se você gostou do tema do vídeo, aquele like maroto fortalecendo sempre a nossa amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Lembrando também que eu tenho um grupo VIP no Telegram, onde eu aposto em diversos campeonatos, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Champions também. Eu sempre gosto de apostar nesses campeonatos. Vou deixar o link na descrição, você faz só com a tratação. Em pouquíssimos dias você já recupera o valor investindo e já começa a lucrar. Beleza? Tamo junto, é nóis. Show de bola e até o próximo vídeo.